Os outros podem pegar Fábio Uppenskoy. Quantos? Um carro com três homens dentro. Continue vigiando. Gert, temos que sair daqui agora. Estão aí. Estão aí em frente. Depressa. Já sabem? Não. Não são os mesmos que seguiram você ontem à noite. São os agentes designados para o avião. Estão querendo a mim. Você? Eles sabem a meu respeito. Sabe usar isso? Sim, sei usar. Ótimo. Não use se não for absolutamente necessário. Eles acabaram de sair. São dois. Num furcão de entregas. O que quer que façamos, coronel? Podem segui-los, mas não cheguem muito perto. Falarei com o Priago. Está bem, senhor. Não é? Isso daí, senhor. É isso aí? Não, não é? Está bom. Não há lá. Não é? Não. Não há lá. E... Não há lá zaí? Não há. Não há lá. Está. Empeão a! E está. O que faremos se nos pararem? Se nos pararem, existem outras providências. Outras providências? Temos que percorrer 800 quilômetros hoje. Tenho ordens para morrer, se necessário. Para assegurar que você saia livre. Afinal, qual é de vocês, judeus? Cansaram-se de apelar para os políticos? Apelar aos políticos, como disse, Sr. Gatt, parece até que nós não gostamos. Fale com Baranovitch e Smilovski, algumas das mentes mais destacadas da ciência soviética. Eles nasceram aqui, essa também é pátria deles. Mas, quando a raposa de fogo já estiver completa, serão mandados para algum lugar. Só por causa de suas heranças religiosas. E você? O que acontecerá com você? Eu não sei. Eu não sou judeu, Sr. Gatt. Sim, coronel. Friabin acaba de prender Boris Glasnov. Em seu apartamento. Quem está no furgão com o Pavel? Eu não sei. Deveria ser Boris Glasnov. Exatamente. Era para ser Glasnov. Não é mesmo? Se Pavel estiver fazendo uma entrega, talvez não seja. Sim, coronel. Sim, coronel. Sim, coronel. Sim, coronel. Tchau.